Eu acredito que a relação entre o Brasil e a China é uma relação estratégica. A China se transformou em 2009 no nosso maior parceiro comercial. E nós queremos ampliar, inclusive, essa parceria. O Brasil vê com muita vontade a participação em todas as oportunidades que a economia chinesa oferece. Principalmente, por exemplo, ampliando na nossa pauta de exportação os produtos manufaturados. Nós hoje temos grandes oportunidades apresentadas pelos nossos países, pelo perfil dos nossos países. Cooperação, por exemplo, na área de alimentos processados. A cooperação na área de transporte aéreo. A cooperação na área de tecnologia da informação, em que a China teve grandes resultados. Tudo isso cria um caminho para a nossa cooperação. Além disso, o Brasil passa por um momento em que todo o conhecimento e a expertise da China na área de investimento em infraestrutura, nós podemos aproveitar. Tanto na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acredito que nós vamos discutir essa questão do investimento em infraestrutura, a nossa parceria em infraestrutura. Eu acho um estreitamento dos fluxos de comércio entre o Brasil e a China, a China e todo o continente latino-americano. Porque quando o presidente Xi Jinping esteve no Brasil para participar da reunião dos BRICS e também da Copa, nós tivemos uma muito proveitosa reunião entre o presidente e todos os presidentes aqui da UNASUR, que é a união dos dez países latino-americanos. Então, eu acho que também na questão do livre comércio nós daremos passos. E essas novas áreas de cooperação, como é o caso dos alimentos processados, dos transportes aéreos que eu falei, da TI, da tecnologia da informação, do turismo e até também, eu acredito, de toda a indústria de software e também de indústrias criativas em que o Brasil e a China têm muito a compartilhar. Hoje, no mundo, nesta área de infraestrutura, nós tínhamos apenas o Banco Mundial e alguns bancos regionais. Essa iniciativa da China e a participação de vários países nessa iniciativa vão criar oportunidades de investimento, vão acelerar os negócios, vão permitir um grande desenvolvimento para, em várias regiões do mundo. E a gente sabe que nós estamos num mundo globalizado. Então, aqui no Brasil e na América Latina, nós temos certeza e temos clareza sobre a importância deste banco. Ele não colide com outras iniciativas como é o Banco dos BRICS, que nós acabamos de falar, que tem outro sentido. Agora, esse banco faz parte, eu acho, também da China assumir o papel de responsabilidade que lhe cabe como uma grande economia no mundo moderno. O Brasil é um país que respeita contratos. Não só respeita contratos, como também tem regras de escolha que são públicas e transparentes. A China, por exemplo, está numa participação aqui, como eu disse, no campo de Libra, tanto a, se eu não me engano, a CNOC como a CNCC, as duas grandes empresas de petróleo chinesas, participando num processo de exploração de petróleo extremamente sofisticado e, portanto, muito assim, que usa uma quantidade muito grande de capital. Então, eu acredito que a participação da China, por exemplo, em ferrovias, vou dar o exemplo de ferrovias, para nós vai ser essencial. Por quê? Porque a China, ela vai ter também uma contribuição a dar. Eu acredito que a questão do livre comércio entre a China e o Brasil, ela é muito importante e tem de ser colocada na pauta. Nós temos uma regra com os países do Mercosul, que nós temos de tratar certas questões dentro do bloco e isso não é um obstáculo. Eu acho que até é uma oportunidade, como vocês falam. As dificuldades, muitas vezes, elas apresentam um desafio, mas também uma oportunidade. Eu acredito que o Brasil e a China, em termos das suas relações, tem todo interesse em estabelecer os fluxos comerciais e que temos de respeitar as características de cada país. Assim sendo, é muito importante que já tenha começado todas as discussões a respeito das relações de livre comércio entre o Brasil, o Mercosul e a China, principalmente porque nós já fizemos algumas reuniões nesse ano. Obrigado. Obrigado.